Ilumina, ilumina é a luz Toda claridade é incandescente Versos que acendem ao clarão da voz É feliz quem tem a luz do sol É feliz quem tem a paz em si O cantar que brilha E não sei esperar-te É feliz quem tem a luz Ilumina, ilumina É feliz quem tem a luz do sol É feliz quem tem a luz do sol